Hello, bichas! Aqui é a Roberta Martins, Tê Figueira e Carol Martins. Vem muita novidade do Pernambu por aí. A gente está preparando alguns vídeos de conteúdo exclusivo. A gente escolheu vários movimentos, várias transições e muita dança nossa que a gente gosta de passar nas nossas aulas aqui no estúdio pra passar pra vocês de uma maneira super especial. Então, se você quer dançar com a gente, clica aqui embaixo, deixa o seu bem e se inscreve na nossa lista. Você vai receber vários vídeos, se vem muita novidade, muita coisa legal por aí. Beijo!